Quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já pode consultar o local de provas. A informação está no cartão de confirmação da inscrição disponível na página do participante na internet ou pelo aplicativo do Enem. As provas este ano vão ser aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.